A LFTB comemorou 10 anos de funcionamento. Em homenagem a essa uma década da TV de Lauro de Freitas, uma grande festa foi realizada na noite de ontem, na nova sede da empresa, em Vilas do Atlântico. A LFTB comemorando 10 anos, parabéns aí a toda a equipe da LFTB que conseguiu trazer essa TV durante 10 anos, trazendo informação de primeira qualidade para a região metropolitana. Queria parabenizar, é sempre a hora de fazer o novo, criar o novo. A LFTB traz isso, está trazendo o novo, sede nova, informação nova, modo novo de dar informação, humor, entretenimento e Lauro de Freitas está precisando disso, dessa independência. A festa contou com a participação de ex-funcionários da empresa, que hoje fazem parte do jornalismo baiano, de figuras ilustres como Paulinho Boca de Cantor, além de políticos e representantes do governo municipal. Olá, é um prazer estar aqui na inauguração desse novo momento da LFTB, onde a gente se vê. Fazer parte da história da LFTB, ver ela crescendo, fazendo aí seus 10 anos de muitos que ainda virão. Oi gente, prazer imenso estar aqui nessa data, comemorando aqui essa nova sede, esse lugar onde eu comecei. Muito bacana, encontrando grandes amigos aqui, lembrando, voltando no tempo, vendo as imagens, o cabelão comprido, me lembrando de tanta coisa aqui. Muito bom, parabéns, viu? Tá aqui hoje, passa um filme na cabeça. Eu venho no carro recordando grandes momentos que eu tive aqui, mas eu acho que o principal, a palavra principal é aprendizado. A LFTB faz parte da minha história, faz parte da minha vida pessoal e eu tô muito feliz de hoje estar participando de mais uma conquista, de ver o crescimento, o amadurecimento desta emissora e o quanto ela é importante pra essa cidade, que eu também gosto tanto, que eu já morei, que eu já convivi, que eu já trabalhei. Eu agradeço muito, sou muito grato por essa casa, estou muito feliz de fazer parte dessa festa de hoje, desse novo momento da LFTB e sucesso aí, muitos anos de vida e muito sucesso ainda pra essa casa que acolhe a gente e que tem ainda muito tempo aí de sucesso. A LFTB me deu régua e compasso, me deu as bases pra o que eu sei hoje da minha profissão. É muito bom saber que eu fiz parte dessa história da LFTB, desses 10 anos e a LFTB me ensinou muita coisa. Estou muito feliz com essa nova fase da LFTB, Vida Longa TV. Seja cara dela, precisa fazer pra baia num vestido de prata, Zé, meu Deus, precisa fazer pra baia num vestido de prata, que todo dia no espelho quando ela se olhar, seja cara dela. Tchau, tchau.